A dor da morte do Bautista Vidal é grande Mas não devemos prantear a sua morte Sem falar de seu pensamento E do ostracismo que ele sofreu por todos os últimos governos Um cientista como o Bautista Vidal estava destinado ao poder Mas não o poder das galas, dos penachos e do hedonismo E sim o poder para revolucionar a sociedade Energia é poder E se a política energética está errada Tudo mais vai por água abaixo A essência do pensamento de Bautista Vidal Consistiu em mostrar a nossa contradição insana Somos uma agricultura fértil Somos uma exuberância energética Tanto do ponto de vista mineral Quanto do ponto de vista vegetal Temos todos os recursos naturais Para tornar o país soberano, solidário, justo e socialista Somos a terra do sol E a abundância da água doce No entanto Vivemos a sociabilidade miserável Com fome e humilhação Talvez a fome A fome tenha sido trazida pelo inglês A fome tenha sido trazida pelo inglês Foi o inglês que trouxe a fome A fome, a fome, a comércio e a condomínia em três Todos os nossos recursos vão engrossar o bolso do capitalismo internacional É desta contradição Que se origina a loucura na sociedade brasileira Não basta sol Não basta água Também não é suficiente terra agricultável O que determina e decide tudo isto São as relações de trabalho e da propriedade É o regime social o elemento determinante A energia é uma coisa crucial do processo civilizatório Sem energia nada é possível Não é possível nenhuma transformação Nenhum movimento Não é possível indústria, agricultura, transporte, comunicação, alimento Nada é possível sem energia Sem energia não existe agricultura, não existe indústria, não existe transporte Nem vida Energia é algo preliminar que movimenta o mundo E todas as atividades do cosmos dependem dessa questão energética As nações, os povos e as civilizações dependem fundamentalmente da energia Nada se move ou se transforma no universo Sem energia Não é possível nenhuma atividade Nenhuma atividade Nem é possível o equilíbrio do cosmos ou do átomo Nem a vida sem energia Não há indústria na agricultura, na transporte, na comunicação Não há forças armadas Nada disso é possível sem energia Energia é o grande dínamo do processo civilizatório Da estabilidade do cosmos e do átomo E ponto final, não precisa dizer mais nada Entretanto, a energia não é um fato assim considerado Pelas nossas estruturas institucionais Não é pelo congresso nacional Não é pelo executivo Não é pelos professores universitários Não é pelos dirigentes do país Por uma brutal deformação cultural Mas por que essa questão é desvinculada na cultura política geral? Deformando os pensamentos Deformando uma coisa que é absolutamente crucial no processo civilizatório Deformando ainda mais o papel fundamental que o Brasil vai ter A partir desta profunda crise Neste processo de civilização da humanidade Todas as formas energéticas usadas pelo homem em todos os tempos Agora em qualquer futuro que se queira Todas têm uma única origem com três exceções apenas Que é o Sol Que é um reator natural de fusão nuclear Que é a única forma que pode tirar o mundo do desespero Biomassa é uma forma nobre Daquilo que movimenta o mundo que é a energia Nós falamos do sangue que é o petróleo Mas o petróleo é uma forma fóssil Que levou centenas de milhares de anos para se formar Agora de onde vem o petróleo? Vem dos seres vivos Das plantas microscópicas Dos animais que comendo as plantas se formaram Então a origem de tudo é o Sol A energia do Sol Esse fogo sagrado Essa coisa divina que é o Sol Essa energia ao chegar Ela é captada pelas plantas E aí nós temos nesse paraíso tropical Veja que coisa maravilhosa esta folha daqui Nós estamos em Petrópolis Nesse paraíso vegetal Quanto maior a superfície maior a captação de energia Então essa superfície capta o CO2 do ar O anidito carbônico e a água E é um casamento que dá os açúcares, os óleos vegetais, a celulose Tudo isso é energia armazenada Que essa energia é a que ao longo de 800 milhões de anos Forma depois o petróleo, o carvão mineral, o gás Mas leva 800 milhões de anos O girassol, eu planto uma semente de girassol Dois meses depois eu tenho a semente, esmago, tenho óleo Coloco esse óleo no motor ciclo diesel O trabalho é com maior potência e limpo do que o óleo do petróleo O girassol leva dois meses A cana de açúcar leva 18 meses O petróleo propriamente dito para se transformar em hidrocarbonetos Leva 400, 600 milhões de anos Essa é a diferença A cana de açúcar é plantada A mandioca é plantada O girassol é plantado É da planta que se extrai a energia vegetal O álcool combustível A novidade é plantar energia e comida na terra Plantar energia e ao mesmo tempo comida na terra Álcool no automóvel Coloca álcool para o avião andar E ao mesmo tempo você faz da cana de açúcar a garapa Ninguém até hoje comeu um bolinho de carvão mineral Não há ninguém que tenha comido um croquete de petróleo Nem um bolinho de carvão mineral Mas a gente pode comer um bolinho delicioso de mandioca E ao mesmo tempo a mandioca é um combustível Por que que nós não usamos nossa inteligência E usamos essa energia como dividendo das plantas As plantas nascem, crescem, cortam e voltam a nascer Nós podemos viver de dividendo Não viver do capital acumulado Porque o capital se acaba e acaba com tudo É a situação das nações Ditas hegemônicas do primeiro mundo Que estão dependentes Porque não tem sol abundante Desse capital que está acabando Elas estão arruinadas Elas não têm futuro Quando o futuro está, quem tem sol? No continente brasileiro Nós somos um continente Incide por dia uma quantidade de energia Equivalente a 350 mil Itaipus Trabalhando 24 horas Então nós somos o grande paraíso energético do planeta Porque somos o maior continente tropical do planeta Quer dizer, nós com o continente na mão O continente que tem o sol Esse fogo sagrado da vida Pô, não é possível, não é? Não é verdade? É o fogo sagrado da vida, não é? A reconquista do paraíso Biomassa, bios, vida, massa, planta, água, terra A planta que armazena a energia A energia captada pelas plantas Neste parturão de terra Que é esse Brasil De muitos Brasileis América do Sol América do Sul O fogo sagrado O Sol É o fogo sagrado É o fogo sagrado Origem da vida Origem da história Origem do poder Todas as formas energéticas usadas pelo homem Vêm do Sol Inclusive todas as fósseis Todas as fósseis A energia eólica A energia hidráulica A energia Biomassa Que é a coisa mais fantástica que pode imaginar Que é a captação da energia solar Pela fotossíntese da planta Que capta essa energia Numa reação química endotérmica Com captação de energia E os ingredientes É o CO2 do ar e a água Os dois se formam Se juntam e formam Os hidratos de carbono Que são os açúcares Os amidos Os óleos vegetais E a celulose É daí que nós tiramos Todas as formas energéticas Capazes de substituir Todos os derivados do petróleo E do carvão Inclusive Produzindo energia elétrica Em grande quantidade Limpa e eterna Há uma reação química De captação do CO2 E da água Que vem das raízes E aí Essa reação química Faz-se com absorção de energia A energia solar Se armazena aqui dentro Na hora que eu pegar Um pedaço de madeira E com fósforo elevado à temperatura Ela queima Por que queima? Porque a energia solar Armazenada na madeira Na planta É devolvida A energia do álcool Que explode dentro do motor E permite A roda do automóvel girar É energia solar armazenada No açúcar Que depois se transforma Em álcool E que permite A movimentação Não só dos carros Como dos tratores Dos aviões Que permite As máquinas Que permite O poder O poder E a felicidade Evidentemente Como nós somos Um país continente Nós não somos um país Nós somos um continente Com 8 milhões e meio De quilômetros quadrados Com muita água Não temos desertos Não temos grandes geleiras Todo o nosso território É agricultável É florestável É grande produtor De energia Nós podemos abastecer O mundo para sempre Que energia É o sangue Que movimenta o mundo É claro Que este gigante Com toda essa riqueza Os interesses externos Através de uma classe Dirigente perversa Querem esfacelar Querem destruir Querem desagregar Porque esta força Que esta unidade Nos dá Estas dimensões Dos trópicos Precisa ser destruída Para em cima disso Da nosso enfraquecimento Provocar a matança Do nosso povo Como está sendo feito Nas crianças Nas grandes cidades Como está sendo feito No útero das mães Como está sendo feito Nessas falsos projetos De controle da natalidade Ora meu Deus Nós somos um continente vazio O sol A energia do sol Isso não veio trazido Com as caravelas De Cabral O sol E a água Dos trópicos Estavam aqui Antes da vida Do barco Do colonialismo 1945 O nascimento Do neocapitalismo A configuração Do capital Monopolista Segunda guerra mundial Fala mais alto Bretton Woods Instituiu O dólar Jogou a bomba atômica Em Hiroshima E nasceu A televisão Atomkraftwerk Atomkraftwerk Dólar Moeda falsa Mas é evidente É É mais de 99% Falta Você tem uma riqueza A riqueza do álcool Que é riqueza O papel pintado Não é riqueza Então você não precisa Nem emitir Você precisa Ter a coragem De enfrentar Esses gânceres Internacionais Que manipula A emissão De moeda falsa E criar A nossa própria riqueza Que é fundamentada Nos bens reais Digital é o digital É o digital De segundo De digitação De uma máfia internacional E que passa A comprar as almas Comprar as pessoas E tudo que é concreto Que é real Que dá comida Que dá riqueza Que dá transporte Não vale nada A maior potência energética Do planeta E praticamente única Que tem condições De resolver Definitivamente A questão do petróleo Está caminhando Para a ruína Nós devemos O que não podemos pagar Nós temos metade Na população Abaixo da miséria Coisas absurdas Estão acontecendo Com a nossa vida Fruto de um processo Político Espúrio Fruto de uma tirania Financeira De dinheiro falso Que inviabiliza A nossa vida Que inviabiliza A estrutura produtiva O dólar É essa moeda falsa Que sem lastro Se mantém Porque é a única moeda Que compra petróleo E por isso Ele se mantém Uma moeda falsa Que se mantém Porque ele compra petróleo Nós estamos vivendo Um mundo feio Um mundo inviável Um mundo perverso Quando as soluções São maravilhosas E elas vêm Das regiões tropicais E nós somos O grande continente Tropical Do planeta Terra Por que é que Os norte-americanos Invadir o Urato Porque não tem petróleo Eles precisam Tomar o petróleo Dos outros Para sobreviver Então a nossa Amazônia Corre Não só a nossa Amazônia Mas o trópico O trópico úmido Em geral O trópico Corre grandes riscos Então A alternativa De nós Abastecermos O mundo Para sempre É uma alternativa Que evita O processo Bélico invasor Nós corremos riscos De eles vir aqui Tomarem pra gente Essa base De uma natureza Prodiciosa Que resolve O problema energético Do mundo Nós temos Todas as características De aproveitar A grande fonte De energia Que é o Sol Quer dizer O continente tropical É a parte Do planeta Que mais recebe Sol Mas isso não basta Tem que ter água Em grande quantidade E o Brasil Tem água Em grande quantidade Então tem as duas Características Maximas Agora Além disso É um continente Com uma população Gigantesca Que podia Transformar Tudo isso Em riqueza Em benefício Do povo brasileiro Em primeiro lugar Tá certo É uma condição Que o brasileiro Não pode ignorar Porque não foi Uma condição Nem trabalhada Pelo povo brasileiro Foi uma condição Cósmica Dada 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 Grátis Grátis Ninguém pediu Ninguém pediu Ninguém pediu Impressionante Pior coisa Que podia acontecer Com o Brasil Isso foi dito De uma maneira espontânea Pelo Marcelo Guimarães de Velo Que é um dos melhores homens Que nós tivemos O Marcelo disse O grande desastre Que pode ocorrer Com o Brasil É descobrir petróleo Descobriu E pode ser A causa Da nossa miséria Porque se nós Não vinculamos O petróleo Ele é finito E acaba Quando nós temos Uma forma Muito superior De energia Que é eterna Renovável E custa Muito menos Muito mais Baixo O seu custo E permite Uma civilização Permanente Então a pior coisa Que pode nos acontecer É nos dirigirmos Sobre o petróleo Como todo mundo Hegemônico Hoje depende O Brasil tem uma condição Excepcional Que é a sua vinculação Com o Sol Que é terno Tá certo? Limpo Limpo Tá certo? E produz O único problema Que o Sol provoca É que ele produz Energia eletromagnética De difícil Complexidade Difícil trabalho Mas a natureza Através da fotossíntese Cuidou disso Permite de uma maneira Muito fácil Transformar Essa energia Não renovável Em energia renovável Então Essa é uma condição Quer dizer Que o Trópico Adicionou A este A este Essa coincidência Astral A nosso favor Então Aí tem que entrar A inteligência do homem E a inteligência do homem Ainda não entrou Será que vai entrar? Porque isso É a nossa desgraça Porque energia Norteia o mundo Se a gente ficar Com a energia do passado É um desastre É um desastre O pré-sal É a energia do passado É a energia do passado Então Eu não esperava Que esse desastre Viesse a ocorrer No Brasil Quer dizer A única O único caminho Inteligência Para utilizar A nosso favor Essa grande quantidade De petróleo Que é o pré-sal É vender esse petróleo Para quem precisa E usar esse dinheiro Na construção De uma grande estrutura Renovável E sem prazo De final Porque o petróleo Acaba Esse conhecimento De causa Do que nós somos Do que nós podemos Representar Para o futuro Da humanidade É essencial O brasileiro entender Porque ele aí Vai se capacitar Para usar Esse benefício Austral Em benefício Do brasileiro E da humanidade As civilizações Não sobrevivem Se você não tiver Uma energia Que substitui o petróleo Nós somos a solução Do petróleo Não há dúvida Nós somos a solução Da humanidade Exatamente Isso não é O fanismo Não é o messianismo Não, não Nada Isso aí É a ciência É a natureza É o fato Da natureza Da ciência Nada Não é um negócio Inventado É um negócio Natural Cósmico O sol pode vir A ser contra nós Pode Pode Se Por exemplo Nós ignorarmos O sol E utilizarmos Essa energia Do pré-sal Nós estamos Nos comprometendo Com algo Que nós não temos E vai ser muito Difícil Adquirir Que é o petróleo O petróleo Quer dizer Na hora que você Utiliza o petróleo Você se prende A ele E não há como Sair Já a forma Renovável Você pode Obter toda Que você quiser A partir do sol Não é por acaso Que nós somos A única nação Do mundo Que criou um programa Energético Que substitui o petróleo Que é o programa Do álcool Nenhuma outra nação Conseguiu isso É verdade Agora isso Deu ao Brasil Uma condição Singular É o único país Do mundo Que tem um programa Energético Que substitui o petróleo E um programa Muito mais barato Tá certo Se você pegar Esse petróleo Do pré-sal E vender Para aquelas nações Que necessita O mercado existe Você vai ter condições De resolver O nosso E o problema De todos os países Do mundo Você vai Colocar como Forma energética Predominante Uma forma renovável E não uma forma Não renovável Que acaba Nós temos que ajudar Os outros Porque Se todo mundo Depender Totalmente do petróleo O petróleo É absoluto E você tem que vender Essa porcaria Para poder ter recursos E aplicar na biomassa Eu me capacitei A conhecer a natureza E só descobri Essa natureza brasileira Porque sou físico Se não Não descobria Tá certo E claro A medida que ia aplicando Ia demonstrando Ao mundo Que nós éramos A única nação Capaz de resolver O problema O pré-sal Paradoxalmente Foi feito Pelo geofísico Formados Pelo bautista Na Bahia É É Exato É ou não é Márcio? É verdade Os primeiros geofísicos Da Bahia Não sei quando foi 75 Ou 75 Foram formados Pelo mestre É Que dava aula De termodinâmica Exato Então esse pré-sal de hoje Foi descoberto Pelos baianos Tem corrente Da didática Do doutor bautista Entendeu? Tem também isso Então esse Ufanismo Em torno do pré-sal Tem que fazer O reconhecimento Porque foi ele Foi ele Doutor bautista Que deu aula Esses meninos Fazer a prospecção Profunda Nas águas marítimas A questão De sair do petróleo Não só nos dá riqueza Que é fundamental No mundo Como abre os horizontes Para uma coisa nova Ou elimina o fóssil Ou elimina a humanidade Não ter esses fósseis Não renováveis E sujos Veja que duas palavras Terríveis Não renovável E sujo Essa perspectiva Que o pré-sal oferece De você Abandonar Abandonar As formas que você Tem tido êxito Entrar Numa forma Petróleo Definitiva Vai dificultar Sair Quanto mais você Penetrar nele Mais difícil Será sair E aí As coisas se tornam Realmente complicadas E claro As pressões Das nações Ricas Vão Dificultar Ainda mais Então Aquilo que você Podia Ser a solução Para todo mundo Você termina não sendo É uma armadilha Expressão É uma armadilha É uma armadilha Agora Todas as pessoas De inteligência Que nós tivemos No setor Nós tivemos O Marcelo Guimarães Foi uma figura Já falecida Mas excepcional O Marcelo Era geólogo É um homem Que identificou logo A forma energética Renovável Se dedicou a ela Investiu No campo Ele viu Que o campo Era Era maneira De ter acesso A essa energia Renovável Vai produzir O insumo Mais cobiçado Pela humanidade Usando dois recursos Abundantes Estratégicos Lá, jogando Não, o Alfa Que é a terra Abandonada E o eixo Fundo de Muro Porque vão criar Emprego na área Rural toda Aí, ó Aí o Alfa E vai direto Para o carro É o Alfa Dialambica Alfa Dialambica E tem pelo menos Uns 5 a 10% Mais rendimento Do que o Alfa De força Porque ele não é O etanol puro Ele tem Outros álcool Propanol Butanol Isopropanol Que tem poder calorífico Mais alto Esse álcool Ele vai dar Esse rendimento Um pouquinho maior Porque exatamente É o álcool Dialambica E a concepção Do autodesenvolvimento O que é isso? O primeiro item Do autodesenvolvimento É o homem E o homem A terra O sol O trabalho Você que supe Toda a necessidade De energia De alimento E toda a produção De adubo orgânico Para produzir Esse alimento É feita aqui Numa unidadezinha Igual a essa Usando o homem A terra Tem tudo Com o fim do petróleo Que está ocorrendo Já Não há alternativa O que é que vai Substituir o petróleo? Algo que seja No mínimo Da mesma dimensão Das energias atuais O que é isso? É o sol O sol tem uma capacidade Fantástica E como eu digo De uma maneira Generosa Porque essa energia Se forma No sol De modo gratuito Quer dizer O homem não tem Nenhuma intervenção No processo De fusão nuclear Que ocorre No sol Naquelas temperaturas Isso só ocorre No núcleo das estrelas E a única estrela No nosso sistema Planetário É o sol Olha O bautista É a própria energia Eu brinco o seguinte Enquanto o bautista É o sol Eu sou um pequeno Representante da terra Eu acho que o bautista É um divisor de águas Eu acho que o bautista O Brasil precisa de hoje De alguém com a energia Do bautista Vidal Essa energia Que muda tudo Que transforma Essa energia Que hoje É uma virada Do milênio A verdadeira virada Do milênio É o ocaso Da energia fóssil E o renascer Da energia Da biomassa Renovável Limpa Decentralizada Criadora de emprego Essa energia Que ocupa o território Essa energia Da soberania Nacional Ninguém Pode falar melhor Sobre isso Do que o bautista Vidal Você acha que o pré-sal Vai acabar com a Antítese Entre cidade e campo Claro que não Claro que não Claro que não Não vai acabar Com a antítese Entre cidade e campo Que é a grande Contradição nossa Você acha que o O pré-sal Vai criar Quantos empregos É Não Vai diminuir Vai diminuir Substancialmente E outra coisa Outra coisa O campo Vai continuar Mandando gente Deserdada Para a cidade O sol Não é paulista Não é paulista E é muito maior No resto do Brasil Que em São Paulo São Paulo É uma região Carente do Brasil Que não é uma região Tropical Como é As regiões Tropicais Regiões tropicais Com água Tem muito mais Riqueza Do que a região São Paulo São Paulo É fruto do seu passado Uma época Em que esses aspectos Que acabamos de destacar Não eram fundamentais Havia muito petróleo Não havia O equacionamento Do petróleo Versus álcool Hoje há Hoje é decisivo Você tomar o caminho certo Hoje você não pode Se equivocar Porque o caminho Já está definido Pela natureza Pelos astros Você não vai mexer no sol Ninguém é capaz De mexer no sol Somos As pessoas Que viram o sol Viram o sol Marcelo Você Todas essas pessoas Viveram Essa condição tropical Que o mundo Não tinha conhecimento O mundo Ignorava Pelo fato Do Brasil Não ser Uma grande potência Que essa Essa virtude Nós temos E ela pode ser Aproveitada O mundo Colonialista Demonizou Demonizou Não a vida Inteligente No trópico O calor Atrapalha A inteligência É É um processo Violento Descriminador Descriminador Exatamente Pelo ser Uma coisa Extremamente Vantajosa Extremamente Vantajosa O exemplo Disso é que A escola De bom massa É um resultado Desta identificação São pessoas Que começaram A aprofundar Na questão Começaram a dominar E demonstrar Para o mundo Que é por aí Que está a solução Energética do mundo Através do sol Não tem alternativa É uma coisa Inexorável Apostar no pré-sal É de certa forma Negar a ciência É Negar a ciência A verdadeira ciência Negar a ciência É Agora isso tem que entrar Como uma coisa Consciente E conhecida No povo brasileiro O povo brasileiro Precisa acreditar nisso Para isso É muito fácil É só olhar a realidade Mas isso não é Suficientemente Estudado Como deveria ser E o governo Não ajuda O governo Podia ajudar De uma maneira Fantástica Promovendo escolas Que fossem Aprofundando Essas ideias Para colocar Na alma Do povo brasileiro Qual é a sua realidade Onde é que está O seu futuro O futuro é óbvio Nós somos A única solução E essa solução É devido Às condições Naturais do Brasil E já está no hino O sol do novo mundo Já está no hino É só que esse novo mundo É muito mais novo Do que a gente pensa Esse mundo que nós temos aí Tem muito de petróleo Esse petróleo tem que ser Limpado Tem que ser afastado E entrar numa forma Permanente Que é eterno O Bautista Fez uma interpretação Ele deu um fundamento Cíntico A nossa civilização A nossa sociedade Mostrando inclusive Duas coisas Duas coisas Ali na casa Duas coisas Primeiro Somos uma sociedade Miserável E ao mesmo tempo Somos uma sociedade Da fartura Da potência Temos todas as condições Para superar Essa situação E sermos a região Mais rica do planeta Claro Porque vamos dominar A questão mais estratégica Que é a energia Seria não a Bolsa Família A Bolsa do Sol Bolsa do Sol É muito mais forte É muito mais forte Ei, doutor Bautista A Bolsa Olha que beleza Porque o que Nos favoreceu muito Que como Nós estamos vinculados A verdade Aos fatos Os fatos Têm falado A nosso favor Você O fato de Sermos a única nação Do mundo Que tem um programa A questão do petróleo Não é um fato trivial É um fato Existem muitas outras nações Ricas, poderosas E que nunca vão chegar lá Eu já digo Nunca vão chegar Não chegaram Nem não vão chegar Só que tem o seguinte As nações Que não tem o Sol Tem arma Então E tem inveja do Sol É, mas não vai ser trivial Você, através das armas Mudar o contexto cósmico Porque a nossa condição É uma condição cósmica O Sol está aí E não Ninguém vai tirar daí Ele vai iluminar mesmo É o continente brasileiro Não vai iluminar Mas eu digo que não pode iluminar o continente brasileiro Sem o povo Ah, bom Sem o povo Por isso que essa junção Essa simbiose Entre povo e natureza Hoje É a palavra de ordem fundamental da política Não há dúvida Não há dúvida Ignorar a realidade É uma coisa criminosa Sob todos os aspectos É uma coisa criminosa Que você não consiga conhecer É uma coisa Agora, não queira conhecer É uma coisa muito mais grave Infelizmente o Marcelo Guimarães Havia morrido quando surgiu o pré-sal Mas eu tenho por mim Que ele estaria contra o pré-sal Eu tenho ganas de perguntar Mesmo sabendo que ele está morto Marcelo, o que você acha do pré-sal? Essa pergunta se justifica Porque ele dizia Que a descoberta de um poço de petróleo Iria afastar o Brasil De sua condição natural geográfica Que era o álcool combustível De modo que o pré-sal estaria Na contramão da ciência E representaria um perigo ecológico Ao risco De acidentes No fundo do mar Iemanjá mandou avisar Deixa o petróleo lá no fundo do mar Iemanjá mandou avisar Deixa o petróleo lá no fundo do mar O lançamento de CO2 É o que provoca a devastação ecológica do planeta Tufões, secas, inundações Chuva ácida, aquecimento do clima O combustível poluidor Provoca o derretimento das geleiras polares Fator responsável Por elevar o nível dos oceanos Com o risco das cidades litorâneas Serem inundadas e submergidas Nenhuma tecnologia é capaz de deter esses acidentes Vários exemplos já foram demonstrados Aqui recentemente Com o ar Chevron No Rio de Janeiro Sem falar No Golfo do México Que teve o problema O vazamento do petróleo no fundo do mar Então é um problema Ecológico E um problema de negar A verdadeira vocação Geográfica do Brasil Para a energia vegetal Marcelo seguramente Iria Criticar O pré-sal E com razão Bautista Vidal Não disse Que o petróleo Estava esgotando o mundo E aí como que fica Com a descoberta Do pré-sal No fundo do mar brasileiro Uma quantidade Do tamanho De uma Arábia Saudita Eu perguntei isso Para o Bautista Vidal Só que tem que fazer um reparo Quanto a quantidade Se muito ou pouco Petróleo Descoberto No fundo do mar Com o pré-sal Isso Não importa Se é descoberto No poço Ou no fundo do mar O decisivo É que o petróleo É uma energia Finita Essa euforia Em torno Do pré-sal É uma Missificação A base energética Do mundo É que mantém O processo civilizatório Em marcha Na hora que falta energia Há um colapso civilizatório Há um afundamento Do avanço Das nações E essa é a situação Que hoje Está levando o mundo A guerra O capitalismo Devasta A natureza O capitalismo É anti-ecológico Mas É preciso ponderar Que o socialismo Não pode ser edificado A não ser com energia vegetal Uma civilização ecológica Tem de ser uma civilização Da fotossíntese Em harmonia Com a natureza O que importa É o objetivo Da tecnologia Aonde ela é feita Com o que ela é feita Qual é o propósito Quem é que aplica Essa tecnologia Então Essa conversa Que nós estamos vivendo Numa era Tecnológica Excepcional Isso é uma missificação Não existe o homem Sem técnica Não existe nenhum período Da história da humanidade Que não haja tecnologia A tecnologia Da mandioca Feita pelos índios A tecnologia Da carne seca Feita pelos nordestinos O sol É Do Povo Ninguém é dono do sol Nenhum capitalista É dono do sol A Microsoft É dono do sol Jorge Soros Mas o sol é do povo Nós fomos abençoados Por essa direção cósmica O sol Batendo No trópico Com água doce Isso é O que o bautista Enfatiza o tempo todo Só que O dólar Encobre o sol O imperialismo Não deixa A gente ver o sol O dólar Te obscurece Você não consegue Ver a fonte da riqueza Que é A terra O sol E o trabalho Não é capital Tecnologia Que a gente vai ter que pedir Para os japoneses Entendeu? Não é isso Essa é uma visão Equivocada Colonialista Do processo de desenvolvimento E o bautista Rompeu com isso E com detalhe Rompeu com isso Sendo Pós-graduando Em energia nuclear Ele foi em Stanford Estudar Energia nuclear Ou seja A busca Da energia Através do átomo Então ele percebeu A contradição Pô, eu estou aqui na Bahia Esse sol Batendo Incidindo Sobre a minha cabeça E eu estudando Energia nuclear Que é um recurso Para quê? Para país Que não tem sol Então essa é E essa foi A grande jogada Do bautista A grande A direção cósmica Do sol E oito minutos E trinta segundos O sol Vem com a velocidade E bate aqui E não há ninguém Que consiga Botar esse sol Daqui de Brasília Em Wall Street Não existe Nenhuma tecnologia Capaz De tirar o sol De Brasília E colocá-lo Em Tóquio Então nós Fomos Abençoados Com essa direção Cósmica Do sol E isso Nós temos Que usar No processo Civilizatório É isso Que a escola Da biomassa Falava É isso O objeto De todos Os textos Todas As entrevistas E de todos Os livros Do bautista Vidal O sol O sol O sol O sol O sol O sol O socialismo O food O socialismo Tudo isso está consubstanciado numa nação muito poderosa Que nós não vamos deixar ser trucidada, massacrada por homens traidores Que não respeitam seus próprios filhos e nos entrega a sanha do poder e da destruição internacional Quem vive o Brasil são três agentes, três empregados Desse sistema da moeda falsa, que tem como entidade e coordenador do FMI E tem como instrumentos de poder o Banco Mundial e a Organização Mundial do Comércio Entregaram o Brasil, entregaram os patrimônios vários Entregaram a Vale do Vitouça, entregaram a Ugeminas, entregaram a Embraer, a Embratel Quer dizer, esse bando, isso aí é um bando de delinquentes Eles são entreguistas, eles são mentes colonizadas que não acreditam no Brasil Então eles integram tudo estrangeiro É claro que isso compromete de uma maneira irremediável a vida dos brasileiros E o futuro da juventude dos nossos filhos Nós estamos entregando o futuro dos nossos filhos a grupos externos que não têm nenhum compromisso com o país Para a gente brasileira, onde vai que você vir, vou ficar a pátria livre ao morrer pelo Brasil Vou ficar na pátria livre ao morrer pelo Brasil Os grilhões que não fochavam Os grilhões que não fochavam Os grilhões que não fochavam O café filha do tagio E o fimão Mais poderosa E só poderes E do Brasil Já raiou A liberdade Já raiou A liberdade E do horizonte Está no Brasil Nova gente Brasileira Onde vai Temos servir Vamos ficar a pátria Never Nós vamos morrer pelo Brasil Onde vão! Vai ficar na pátria livre ao morrer pelo Brasil Vão! Vai ficar na pátria livre ao morrer pelo Brasil Brava gente brasileira, onde vai que você vir? Vou ficar na pátria livre ao morrer pelo Brasil. Vou ficar na pátria livre ao morrer pelo Brasil, os grilhões que nos puxavam. Da perpilha do tagio, que houve mão mais poderosa, é só poder, é do Brasil. Já raiou a liberdade, já raiou a liberdade do Horizonte do Brasil. Brava gente brasileira, onde vai que você vir? Vou ficar na pátria livre ao morrer pelo Brasil. Vou ficar na pátria livre ao morrer pelo Brasil. Vou ficar na pátria livre ao morrer pelo Brasil. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.